E aí pessoas, aqui quem fala é o Hector, trazendo pra vocês mais um teste do CEMU, novamente da versão 1.5.5C, testando dessa vez o game One Piece Unlimited World Red, esse game aqui eu fiz, esse aqui é o segundo teste que eu tô fazendo hoje, na build anterior ele tava muito, muito ruim e agora ele tá praticamente totalmente jogável, apesar do som, a voz tá com um tom errado, eu tô achando muito estranho isso. Eu tenho um save aqui, mas eu vou começar o... Ah, eu vou começar desse save aqui, tanto faz, porque eu não fiz nada, eu só abri o jogo e depois fechei. Em game ele tá atingindo 30 FPS, cravado, eu não sei se isso é 100% da velocidade do jogo, aparentemente sim, porque pelo que eu joguei aqui ficou extremamente fluido, visualmente, mas o som tá com o tom errado, as vozes ficam mais grossas, então isso daí é um detalhezinho, precisa ser corrigido. Fora isso daí, na minha opinião, tá totalmente jogável. Os loading times não estão extremamente longos, como na maioria dos outros games que eu testei aqui no emulador, que vocês viram nos testes anteriores. Ah, eu tô gravando agora, vamos ver quanto tempo vai levar esse loading. Ah, já carregou. Qualquer coisa é mais rápido que o Mario Kart, pelo menos. Eu vou cortar essa cutscene aqui, que apesar de tudo, ela tá rodando. Eu vou deixar um segundinho só pra vocês verem. Os vídeos pré-renerizados estão rodando. Ó, tá rodando aí, mas eu vou cortar, porque apesar de tudo, eles estão bem lentos. Aí vai rolar mais algumas animações. É, mais uma cutscene. Vou cortar ela. Aí, in-game, quando eu tô controlando, ele fica cravado a 30 fps. Não cai nem a pau. Bubes. Ok, vamos cortar todo o blá blá blá. E pá, tô aqui em game. Como vocês podem ver ali no indicador de fps do emulador, ele tá 29, 28, 30 fps. E a animação tá extremamente fluida. O game não dá aquelas travadinhas de... Do buffer de shaders. Né, que ele faz o... Ele criou um cache em disco. Pra maioria dos games. Mas aqui não. Tá fluído pra caramba. Opa, deixa eu falar com ele aqui. Visualmente, eu tô vendo pouquíssimas falhas. Se você jogou esse game aqui no console, você vai conseguir identificar uma ou outra falha. Ó, mas ele tá rodando extremamente fluido. Ó, dá pra eu navegar pela cidade de boa. Quase me matei aqui agora. Ó, dá pra ir pra lá e pra cá. E não tem queda nos frames. Eu achei isso impressionante. Porque... É, se comparar com outros games aí. Que você roda pela primeira vez. Ou mesmo pela terceira vez aí. Pra criar um buffer. Pra ele evitar as travadinhas. Ele tá rodando muito, muito bem. Bom, afinal, o que eu tenho que fazer aqui nessa parte? Um detalhe que o Everton tinha comentado a respeito do Semu é com relação à segunda tela. Que é uma coisa extremamente importante na experiência de jogo. Porque o gamepad do Semu, ele tem uma tela que você utiliza muito em vários games. Só que é uma tela que você pode ignorar na maioria dos games. Aí, como é que você olha pra essa segunda tela? Se você pressionar a tecla Tab e segurar. Ó, aparece o que estaria aparecendo na tela do gamepad. Esse aqui é o que tá renderizando. Essa aqui é a tela que tá sendo renderizada no gamepad. Se você estiver jogando no Wii U. Então, se eu soltar a tecla... E volta a renderizar a tela principal, que seria a da televisão. Onde que eu tenho que ir? Afinal, não... Não sei. As vozes realmente são... Estão bem estranhas. Não tá lá muito agradável de ouvir nenhum diálogo. Porém, o game tá rodando muito bem. E isso aí é mais uma pequena vitória na evolução aí da emulação do Wii U. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Se não gostaram, deixa um dislike. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal pra não perder as próximas atualizações que eu tô sempre trazendo material diariamente aí pra vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E até o próximo.